A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, dá um oi E aí? O Dex falou com uma garota Uma garota? Ele quer casar com ela O quê? Eu não disse isso Você disse com os olhos Ele tá me batendo, tá me batendo Devem estar migrando Migrando? Que ideia boba Olha, você não existe Porque eu achei um lugar seguro pra gente morar Eu quero que a gente saia pra ir pra ver o mundo Que tipo de pai eu seria se eu colocasse os meus filhotes em risco Só pra curtir umas férias no Caribe Eu não quero desperdiçar minha vida Porque você tem medo de sair do lago Vamos nessa Rotação de penas traseiras Ok Acionamento de asas Ok Vamos voar Por que só a gente tá indo nessa direção? Que lugar é esse? Eu prometi uma aventura e é o que tá acontecendo O que é aquilo? Pata lohan O que é pata lohan? É você temperada com laranja Mãe, a gente pode pousar Você já tem idade pra fazer voando Vai rolar o número dois Ah É no agento Todo pássaro faz no céu E se alguém lá embaixo olhar? Ninguém lá embaixo vai olhar Eu já falei A gente não vai pousar Sem chance da gente pousar Tem certeza que não tão olhando? Gwen Mallard Faz logo ou vamos sem você Tá, tá legal A gente tá perdido A gente quer chegar na Jamaica Vambora, pessoal É por aqui Opa, a gente não vai voar nesse trânsito doido e perigoso da cidade Cola comigo E vai ficar tudo bem É agora Eu também É, não Eu tô bem Vai ser de boa Opa Errou, puxado É melhor não colar muito, não Que bom É melhor não colar muito, não 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 É melhor não colar muito, não